Entrevistei o elenco da mais nova série nacional do Prime Video, chamada Amar é para os Fortes. A série é baseada no álbum de mesmo nome do Marcelo D2, lançado em 2018, que conta a história de um jovem negro de periferia que encontra refúgio ali em meio à violência com a arte. Um garoto chamado Sinistro, que acaba tendo esse contato com a arte e descobrindo um novo mundo. Esse, inclusive, é um dos álbuns mais importantes da carreira do Marcelo D2. E hoje, o Prime Video decide adaptar esse álbum para uma série da perspectiva de duas mães negras de periferia. Vivendo em realidades completamente diferentes, a gente tem uma mãe que sofre a perda de um filho de 11 anos devido a uma operação policial na comunidade, enquanto a outra mãe tem um filho que é um jovem policial negro e ela também teme pela vida do seu filho. A série aponta a um problema social que vivemos hoje, que é a violência policial nas comunidades e também a morte precoce de jovens e crianças durante essas operações. Além disso, a série tem diversos outros temas, como racismo, preconceito e também a arte nas favelas. A série saia dia 17 de novembro lá no Prime Video. Eu já pude assistir a toda a temporada e já adianto que é uma série muito bacana e também muito necessária. E além disso, o Prime Video me convidou para entrevistar o elenco e os realizadores da série. Eu fiquei muito feliz, muito obrigado, pessoal do Prime Video. É realmente uma grande honra para mim. Como a entrevista ficou bastante grande, eu vou dividir ela em dois vídeos. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o bate-papo que eu tive tanto com o Marcelo D2, com os diretores da série, os roteiristas e também os produtores. Em um outro vídeo, eu trago a minha entrevista com o elenco, os atores e atrizes da série e está uma conversa também muito bacana. Então é isso. Aproveitando, se você não for inscrito, não deixe de se inscrever. E se eu puder já deixar o like, o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Vou deixar vocês agora com o bate-papo que eu tive com eles. Oi, gente. Meu nome é Cato. Sou criador de conteúdo. Primeiramente, eu queria falar que já assisti a série. E estou muito apaixonado. É uma produção realmente muito incrível, muito necessária, mas o meu tempo é muito apaixonante. A minha primeira pergunta é para o Marcelo. Marcelo, como é para você ter essa obra adaptada para uma série? Tendo em vista que ela inicialmente foi já um trabalho visual. Como é para você hoje ver a construção dessa história? E também como é ter o seu filho nessa produção? Legal. Cara, é uma loucura, assim, porque... Quando eu comecei esse filme, o Amália para o Esporte, vem de uma necessidade minha de fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu tinha lançado um disco em 2013. Eu estava cinco anos sem lançar disco. Mas em 2015, eu estava muito de saco cheio. Eu falei, eu não quero mais fazer disco. Eu não quero mais ficar fazendo disco, turnê. Ah, eu estava bem de saco cheio. Eu falei, ah, vou sair desse esquema. Minha vontade era abrir uma floricultura na Califórnia. Ficar vendendo flores, fumando para a melhor maconha do mundo. Falei, vou fazer isso, vou para lá, vou ficar. Vou adorar as flores. Eu falei, ah, vou ficar no meio das flores. Vai ser ótimo. Depois eu volto, se tiver uma ideia nova. Só que apareceu essa ideia de um álbum visual, uma tragédia, né, cara? Que foi perder uma amiga. Esse nome, Amália para o Esporte, surgiu nesse bate-papo. A ideia de fazer um álbum visual me acendeu de novo uma chama criativa, uma vontade de fazer algo diferente e tal. Na montagem do meu filme, o Johnny Araújo, meu parceiro, meu irmão, falou, cara, vão ser uma série, tá bonito, essa linguagem tá muito bonita e tal. Eu tinha sete minutos do filme só editado. E aí começou essa viagem, né, cara? Pródigo, Amazon, essas três mulheres aqui, a Malu, o Antônio e a Camila foram entrando nesse caminho. Para mim, cara, assim, é uma loucura, porque olhar isso tudo, cara, eu tenho mais de 30 anos de carreira, cara, eu me emociono muito. Para mim, fazer as coisas como artista tem que ter um propósito. E, assim, só fazer a série que faz a série não valia a pena, sabe? E aí a gente teve uma conversa, eu e o Antônio, lá em 2018, a gente teve um almoço, assim, e aí eu, sei lá, no primeiro almoço eu já conhecia a Antônia, trabalho dela, já era fã dela, e aí, sei lá, eu vi que ia sair algo muito interessante, sabe? E aí, de novo, mais uma vez eu falei, puta, beleza, vamos nesse caminho que eu acho que vai dar bons frutos e tal. Porque, para mim, ter esse propósito era muito interessante. isso tudo que você falou, cara, foi uma preocupação nossa lá desde o começo, sabe? Era de ter uma série que fosse necessária, mas, ao mesmo tempo, que tivesse uma, sabe, essa questão de dizer a gente... É muito complexo, né, cara? A gente se apaixona pelo... pelo Digão, pelo personagem que faz uma merda, é fudida, sabe? Mas a gente se apaixona por ele, a gente tem compaixão por todos eles, sabe? A gente acaba... O personagem da Rita, né? É um personagem que... Acho que muitas mulheres e mães vão se identificar. Total. É, cara, esse caminho das mães que a Antônia propôs, acho que foi o primeiro grande estalo para a série, assim, sabe? Falar, cara, tá, a gente vai contar uma história diferente de favela rúdia, sabe? A gente tem um olhar diferente, que é um olhar super interessante, nesse caminho de fazer a série, aconteceu tanta coisa assim, mas dois discos. Eu perdi a minha mãe, eu com a minha mãe, eu, sabe, quando eu li o roteiro para ela, minha mãe chorou, se apaixonou. Ela se viu muito naquelas mães, sabe? Ela se viu muito na mãe do Sinistro e do Sushi. Ela, sei lá, me contou várias histórias de como ela me tirou do lado do ovo, do andar ali, tá ligado? Falando que tinha que tirar daqui com 14 anos para ir morar com o teu pai, porque senão era isso que ia acontecer com você e tal. Assim, é uma... Tem tantas camadas ali, cara, que me emocionam, assim, sei lá, da primeira cena, a gente estava falando de cena na entrevista anterior, da primeira cena dos meninos bichando, que, sei lá, acende o meu lado militante, combatente, a última cena da Bela saindo correndo e cantando, sabe? Aquela música que talvez seja o momento que eu estou agora, sabe? Não estou nem com os ancestrais, sei lá, para mim, foi um grande aprendizado participar disso tudo. Para mim, foi uma... assim, essa loucura que eu estou falando, porque tem tanta coisa envolvida, cara, tem tanta... eu acho que tem... Na minha parte, tem de Planet Ramp e a Iboru, sabe? Do meu primeiro disco usuário, com Planet Ramp, lá, com os moleques que estão fazendo arte, filmando o bagulho, e a Iboru, quando a gente conecta com a ancestralidade. Bacana. E a outra pergunta é, como é ver o Stefan nessa produção? Ah, tá. Cara, é muito louco, assim, porque ele... O Stefan é muito parecido comigo, sabe? Eu já fui jovem, assim, pode não parecer, mas eu já tinha essa idade. E aí, quando eu vejo ele na série, cara, eu me vejo ali naquele lugar, você vai, rapaz, que é só eu o personagem. É muito foda, é muito legal, assim, eu gostei muito de... Ele estava precisando disso, sabe? Ele estava, ele estava, no momento, fazendo disco, um pouco cansado também, daquele... Apesar de ser jovem, ele começou muito novo, né, cara? Contando comigo, lá, com 10 anos de idade. Então, ele está fazendo... Ele tem 30 agora, já tem 20 anos de carreira, então, ele estava precisando de uma coisa nova, foi um universo novo, que é legal para ele, assim, estudar, atuar, o que eu não fazia. Foi incrível, cara. Ai, o maior orgulho, né, cara? O personagem dele é maravilhoso, assim, é muito, muito bom mesmo. Eu fico super apreensível, apreensível com o pai, Aí também aparece daquele frio da barriga, assim. Mas, pô, muito legal. E parabéns por toda essa produção, desde o álbum, até aqui, realmente, muito incrível. Muito incrível mesmo. A minha próxima pergunta... Não, eu só ia falar, muito louco, você... Pode falar. Pai e filho, e mãe e filho, né? Tem duas duplas. Isso é muito... Eu não tinha pensado nessa ótica antes, mas... Tem. Mexe muito, né? Ah, com certeza. E acredito que seja um projeto bem pessoal. Então, eu já posso partir para a minha pergunta com você, O Prime Video, ele está realmente tendo um olhar muito interessante aqui para as produções nacionais. A gente teve recentemente Cangaço Novo, agora temos essa série incrível. Temos novas produções por ver, que você pode falar um pouquinho. E também, se você puder falar desse olhar mesmo para outras histórias aqui do Brasil. Muito obrigada, então, para falar da nossa curadoria. Caca, eu sei quanto você foi bacana também nessa... de falar sobre o Cangaço. Eu acho que é interessante para mim porque todas essas séries começaram no final de 2018 e no início de 2019, né? Tanto Amara para os Foz, quanto Cangaço, quanto Dom, quanto Manhã de Setembro. É uma fornada que foi junto e a gente atravessou uma pandemia e algumas foram mais fáceis de filmar, enfim, saíram, né? Fazendo na frente, mas todas elas são de um grupo que foi muito importante nessa curadoria inicial, que era realmente poder fazer um audiovisual de entretenimento que não dava para ver em nenhum outro lugar, né? Acho que esse era sempre o objetivo. porque, claro, a TV aberta existe, é maravilhosa e tem um público gigante, mas eu acho que o propósito era, né? Estamos chegando num país, como é que a gente vai dialogar com os brasileiros e como é que isso pode ser também exportado para os nossos 240 territórios e países, né? Então, claro, vamos continuar nessa missão consumidora em primeiro lugar, né? E eu acho que poder formar um público é muito importante e mais ainda eu acho que essa série é linda porque ela fala com as mães e ela fala com os jovens e ela fala com todo mundo, né? Eu acho que existe essa, como a Camila sempre diz, existe uma, perspectivas de uma coletiva, né? De um grupo de pessoas, uma comunidade, todos são humanos, todo mundo erra, né? Todo mundo tem questões super importantes na vida de cada um. Então, ao falar do individual, a gente também está falando da comunidade toda. Então, é isso, assim, sobre coisas futuras que vem coisa maravilhosa por aí. Aquela clássica, né? Vem coisa nova. Nada a declarar hoje, eu adoraria, mas ainda não. Mas daqui a pouco tudo. Legal, legal. Estaremos juntos de novo para falar. Ah, com certeza. E a minha última pergunta é para a Antônia e para a Camila. Como surgiu essa, a ideia, né, inicial de falar sobre mães, né? A gente tem o álbum do Marcelo que é, enfim, uma outra perspectiva. Aí temos o projeto dele que também é uma outra perspectiva. Como surgiu essa necessidade de falar sobre esse assunto necessário? Se vocês puderem falar um pouco. Então, o álbum, né, que você conhece, ele tem uma linguagem muito forte, uma atmosfera artística. Ele tem aqueles dois meninos, né? Um menino que trabalha com arte, um menino que se envolve no crime. Então, do ponto de vista dramatúrgico, assim, a gente tinha, né, toda essa atmosfera, essa linguagem do Zé Luz, mas o que a gente poderia fazer a partir daqueles dois personagens, assim? E a gente tinha um título, né, Amar é para os Cortes. Essa mensagem, ela norteou muito do que a gente foi escolhendo, assim. Então, a premissa de trazer o ponto de vista das mães, acho que dialoga muito com essa questão do Amar é para os Cortes, assim. Se tem um amor mais forte que tudo, é o amor de mãe. Então, trazer a perspectiva dessas mulheres e ir compondo dramaturgicamente também em torno do universo do D2, né, porque é uma adaptação do Amar é para os Cortes, mas que bebe na trajetória toda dele. Então, trazer, porque não, né, já que temos o menino que está envolvido com o crime, vamos trazer a história da guerra às drogas, contada da perspectiva das mães, que tem seus filhos envolvidos nessa tragédia, seus destinos entrelaçados. Então, a gente traz as mães porque é uma perspectiva nova, diferente do que a gente já tinha visto em termos desse gênero, né, favela, é uma perspectiva humana e uma perspectiva de gênero também. Assim, para nós era importante contar uma história a partir dessas protagonistas mulheres. Então, a gente queria ter um coração pulsante ali para mover a dramaturgia dessa história e aí a gente trouxe, criamos esses personagens das mães, criamos todo o universo dos policiais que fazia parte do original, mas do álbum e sempre com a preocupação de trazer essas figuras de uma maneira complexa, né? A gente não quer demonizar um lado nem o outro, a gente quer poder olhar para essas histórias e se identificar com os dois lados, se identificar com esses vários personagens, poder sofrer a dor de cada um e também a alegria de todos eles, porque essa mensagem do Amar é para os fortes é uma mensagem também de força, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida. Com certeza, com certeza, é realmente um trabalho muito especial mesmo, como você falou, que fala de um assunto que nós não estamos acostumados a ver da perspectiva de mães, da periferia. Camila, se você puder falar um pouco sobre como foi criar essa história. Cara, eu acho que o que eu queria trazer, que eu acho que é importante é que, para além de tudo isso que a Antônia está falando, tem uma questão também de entender uma responsabilidade de tratar de um sistema, então teve um trabalho muito grande da gente trabalhar os personagens na sua complexidade, mas também de fazer um certo zoom out para além de a gente ficar no caso específico de que esse personagem é contra aquele personagem, tem uma coisa de que está todo mundo envolvido num sistema que não funciona, num sistema que penaliza e afeta a sociedade como um todo, então tem um componente aí que para além do coração, que tem um coração muito forte da família, tem também, essas famílias estão dentro de um estado de um estado que não as cuida, então acho que tem uma coisa aí da gente todo tempo ter em mente que a gente estava falando de uma coisa muito complexa e que tem reverberação para toda a sociedade e que a gente tinha que chamar a atenção, assim, conseguir contar uma história que fosse ao mesmo tempo comovente, comovente, que ela fosse, que tocasse no coração de todo mundo, que ao mesmo tempo trouxesse esperança, que ao mesmo tempo trouxesse o peso da resistência dessa galera que está ali resistindo apesar de tudo, então que tinha que ter algum lado que também tivesse do amor e do otimismo e da valentia, da coragem e por outro lado também de falar, cara, para além desses a gente está todo mundo num sistema que tem que ser repensado, então ela tem, eu gosto de falar que é o Marcos Fortes e ela tem três vetores, tem o vetor da resistência e do amor, o vetor de entender, tem o vetor da resistência, o vetor da família, do peso da família e o vetor de entender que o sistema é complexo para caralho e que a gente tem que discutir todo mundo porque isso não pode continuar assim, sabe? Não, incrível, incrível mais o trabalho de vocês, eu espero de verdade que o Brasil goste assim como eu gostei, enfim, muito obrigado, viu gente, pela toda a conversa, um abraço, obrigada a você, obrigada, tchau, 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 Oi gente, meu nome é Caco, eu sou criador de conteúdo, eu assisti recentemente a série, a Marcos Fortes, queria parabenizar todos vocês, está realmente uma produção incrível, está muito apaixonante assim, e muito necessária, a minha primeira pergunta é para os três, eu queria saber se teve alguma dificuldade, quais foram os desafios que vocês enfrentaram gravando essa produção com um tema tão difícil, tão, enfim, complicado, né, mas ao mesmo tempo com uma mensagem interessante, como que foi para vocês, o que vocês podem falar enquanto diretores? Bom, eu acho que a gente podia começar talvez com a Yasmin, porque ela estava desde o começo, depois eu cheguei e depois o Lief chegou, então ela está desde o roteiro, né? Bom, Caco, a gente teve várias dificuldades, assim, né, para gravar, assim, para fazer essa série, acho que, assim, no geral, o processo foi um processo bom, assim, a gente conseguiu um elenco muito afinado com a história e que deu densidade a realidade que a gente queria trazer com a Mar, e acho que, assim, a gente estava na pandemia, né, então, acho que esse foi uma dificuldade gigante para a gente, no sentido de que as relações, elas eram muito limitadas e, ao mesmo tempo, uma história que requer muitos contatos, assim, né, o contato é uma mãe que perde o filho, então, a história em si, ela, de certa forma, tocava a equipe também, no sentido de que as pessoas também sentiam por aquela história, né, então, essa dificuldade de toque, esse distanciamento que a questão de saúde mundial nos colocou foi um dos desafios. Foi interessante, é, e a gente hoje, vendo, não tem essa dimensão de que algumas produções ainda foram feitas, durante a pandemia, né, e, enfim, mais uma vez, o trabalho muito incrível de vocês em mascarar tudo isso, né, realmente não passa essa sensação de que foi feito durante essa época. Daniel, você quer falar alguma coisa? Bom, complementando isso que a Yasmin falou, a gente se testava todo dia, praticamente, né, então, eram filas imensas, assim, né, de todo mundo que testava, né, diariamente, então, além disso, tinha toda essa, essa, essa coisa psicológica de, será que eu vou dar positivo, né, e como que a gente, e muito difícil para nós diretores, né, para a gente falar com o elenco, com máscara, né, então, a gente tinha que estar, acho que, essa coisa da pandemia realmente foi uma dificuldade, porque, às vezes, você quer chegar para o ator mais na, na, na intimidade, né, assim, na, enfim, falar alguma coisa ou até fazer, falar alguma coisa mais à distância, assim, né, e, às vezes, com a máscara complicava, e, e também foi, eu acho que um outro desafio nosso, assim, era uma logística complicada de, de três diretores, né, duas diretoras, um diretor filmando ao mesmo tempo, né, e a gente se revezava, né, as cenas, a gente, a gente fez, a divisão foi por episódio, né, então, a gente tinha essa, essa troca de bastão, assim, né, então, isso também era uma dificuldade que, às vezes, a gente tinha que estar em um ponto e a gente teve split de unidades, né, então, às vezes, também coincidia de estar filmando a cena do mesmo episódio em duas unidades diferentes, e era uma, uma logística complicada, a gente filmou a nossa, nossa locação base foi a, foi a Maré, então, a gente filmou bastante lá, assim, né, então, é uma, é uma, enfim, a gente tinha essa, essa, essa distância também, assim, né, então, então, isso acabou que foi também um dos, uma das dificuldades, assim, foi em termos de, de logística, de onde que cada um estaria. Ah, imagino, imagino. Kátia, você tem alguma consideração? Oi, Kako, a gente teve um desafio que ninguém imaginava, assim, a, a Tati de Burso, né, uma excelente atriz, ela, ela decidiu trazer o filho dela, né, pra fazer o papel do filho de verdade, no, no episódio, no, na série, e isso até aconteceu antes da minha entrada, mas ninguém percebeu o quanto que isso ia machucá-la, né, porque ela já é uma pessoa muito sensível, e ela, o instrumento de trabalho dela é o sentimento, né, mas ver o rosto do filho é muito complicado nessa situação, sabe, então, teve horas que a gente teve que cuidar muito disso, e, às vezes, a gente cuidou melhor do que em outros momentos, mas eu acho que o maior desafio, pra mim, foi, foi ter entrado nesse projeto com pouco tempo de preparação, muito pouco tempo de preparação, o Omicron, que afastou todo mundo, porque geralmente na pré a gente almoça junto, janta, toma café, se abraça, faz festa, então, você cria uma união na equipe, que dessa vez não foi possível, e a equipe já estava formada, era uma equipe que eu não conhecia, então, isso teve que acontecer durante as filmagens, e as filmagens foram extremamente aceleradas, porque eu não sei se dá pra perceber, mas no streaming tem muito dinheiro, mas tem muita despesa com estrutura e tudo e tal, então, a filmagem é aceleradíssima, às vezes você roda o ensaio, você faz um take, você, assim, graças a Deus a gente conseguiu se ajudar bastante, os diretores, eu e a Yasmin filmamos juntos, os primeiros dois episódios, a ideia era que a gente estivesse juntas, pra gente conseguir criar uma linguagem juntas, só que na prática o que aconteceu foi que a gente estava, cada uma de um lado, filmando, assim, correndo pra tentar, dentro do plano de filmagem, realizar, então, era tipo uma corrida, em que você, é uma maratona, mas você começa lá no último pique, sabe? Então, quando a gente chegava no final do dia, a gente, a nossa única preocupação é, cumprimos o dia ou não? isso, sim, foi muito, foi um desafio, foi um desafio, mas foi muito bacana, foi um exercício, aprendi muito. Legal, é um desafio gostoso, né? Apesar de, enfim, acredito que todos os perrengues, no fim, eu acho que você olha pro fim, e você, pô, missão cumprida. Eu posso manter a minha pergunta ainda com você, e depois a Yasmin e o Daniel, se quiserem falar, é sobre a roupagem, sobre a estética da série, né? A gente, dá pra ver que tem muita coisa acontecendo em várias cenas, né? Divisão de tela, é um, são cenas bem dinâmicas, né? E, eu queria saber se houve alguma inspiração na primeira obra, inspirada nesse álbum, que é o filme, que também tem essa pegada mais dinâmica, muita coisa acontecendo, e em quais momentos vocês se inspiraram nessa primeira história? Houve essa correlação? Então, o D2 tinha um clipe, que ele tinha apresentado pra Amazon, e isso foi anterior à minha entrada e tudo, e eu acho que, tinha duas coisas nesse clipe, que são muito legais, que a gente conseguiu, puxar pra série. Um, é a sensação de amizade, nesse grupo de amigos, assim, isso, quando eu vi o clipe, foi o que me tocou, um sentimento de intimidade, calor entre os amigos. E, a segunda coisa, foi, assim, uma liberdade pra misturar estéticas, letreiros, fotos, coisas assim, no meio de cenas, no meio de sequências e tal, sem muita justificativa, assim, no mise en scène, ah, isso tá na televisão, por isso que a gente tá vendo. Não, isso tá vindo, né, de qualquer lugar, e, e a gente acaba aceitando, né? A construção dessa linguagem foi, assim, depois, como o clipe não tinha uma narrativa, a Antônia Pelegrino trouxe um documentário e a Camila Agostini, junto com a Yasmin e outros roteiristas, conseguiram trazer uma narrativa pra essa linguagem que o D2 estava propondo, né? E essa narrativa, ela era muito mais pesada do que o clipe, né? Porque a história de duas mães, o sofrimento de duas famílias desmoronando, então tem essas camadas, né? Tem várias camadas acontecendo ao mesmo tempo, que também eu acho que é necessário quando você tá lidando com um tema tão difícil, e você quer manter o público engajado, e às vezes é dolorido demais, é muito difícil ficar assistindo, né? Então, essa estética, ela foi construída aos poucos, assim, com várias, teve uma segunda unidade que tirou fotos, o Miguel Vasse, que fez segundas unidades, que foi importantíssimo pra ter material, os montadores, o Jota e o Gripa, foram super importantes na mistura de estudo, a gente só encontrou estética mesmo na montagem, é o que eu... Ah, então vocês meio que foram gravando, e aí na montagem que foram vendo que cara que ia ter, seria mais ou menos isso? É, a gente percebeu no caminho que na filmagem só dava pra fazer o mínimo, assim, contar a história, ter o trabalho dos atores, mas as fotos, as outras camadas, e o ritmo e tudo, a gente teve que começar a chamar outras pessoas pra ajudarem, tinha uns fotógrafos locais, também fotógrafos, que a Yasmin talvez lembre os nomes, teve uma segunda unidade fazendo imagens, teve artistas, e aí teve a contribuição dos montadores, então foi durante o processo que a gente foi, percebendo o que mais a gente precisava. Legal, legal. Como está? Estamos sendo muito on the go, assim, o processo, né? Eu acho que como a gente teve essa... a gente entrou... Desculpa, a gente entrou muito em cima, vamos dizer assim, e teve... A gente tinha pandemia, a gente não conseguia se reunir, eu lembro que a gente teve um almoço, nós três, que foi na... Acho que em Copacabana, lembra? Que foi um dia que a gente conseguiu se encontrar, antes, na pré, assim, eu, Yasmin e Kátia, e a gente... Foi depois de quatro semanas de filmagem, Liev. Mas a gente teve um encontro nosso no começo, assim, que a gente conseguiu se encontrar muito rápido, assim, para... E teve essa contribuição muito interessante que a gente tinha, a Lilis e o Primo como fotógrafos da dramaturgia, e o Miguel Vassi acabou entrando, nossa arma secreta, que a Kátia trouxe o Miguel para justamente fazer esse molho, assim, e essas imagens de cobertura que davam... Vamos dizer que... Poderia chegar nessa linguagem que o D2 tanto pensou, né? Então... Mas foi muito... O processo foi muito já acontecendo, assim, né? Mas acho que chegamos lá. Ah, com certeza. Pô, legal. Ficou muito bacana. E estamos chegando na última pergunta. Queria perguntar, primeiramente, para a Yasmin, como você acha que o Brasil vai receber essa produção? Como eu falei, é um tema difícil, mas muito necessário. Enfim, qual mensagem você acha? Como que você acha que o Brasil vai assistir a essa produção? Caco, essa é a grande pergunta. Eu estou querendo muito saber como que essa série vai ser recebida, porque, desde o roteiro, assim, sempre me perguntei, assim, para quem que é essa série, né? Então, ela é uma série que tem, um de gatilhos, né? Ela é uma série que... Ela foi feita, filmada, a linguagem dela, né? Acho que, para além da montagem, ela tem uma linguagem de câmera, né? Ela tem decupagem, ela tem atuação. Isso foi um trabalho que eu e Kátia fizemos, elaboramos. Então, assim, a linguagem está em todos os lugares, assim, essa escolha de imprimir cenários reais, inspirações de artistas que existem na vida real, artistas clássicos e visuais do Rio de Janeiro, da periferia. Então, a linguagem da série, ela está muito ancorada no real. Então, eu acho que vai ter muita identificação, assim, né? Das pessoas, principalmente jovens, negros, das mães também. Eu acho que a gente tem, na série, um grupo, né? De mães, que são as mães manguinhos e o movimento moleque, que são mulheres que se organizaram para, enfim, pedir justiça pelas vidas de seus filhos que foram interrompidas, né? Então, esse é o principal tema da série, né? A busca delas por justiça e os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos que vão pedir justiça de outras formas, né? Então, acho que essa série é um retrato das tantas formas de justiça que podem existir. Legal. Gente, parabéns, mais uma vez, por essa produção. está realmente muito incrível. Espero que o Brasil se apaixone tanto quanto eu me apaixonei por ela. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.